5 dicas para iniciantes em máquinas de costura Olá, eu me chamo Rodrigo Godoy Seja muito bem-vindo ao Universo da Costura Caso você esteja assistindo aqui no Youtube Ou você está assistindo no Facebook, no Instagram Seja muito bem-vindo Hoje nós vamos falar sobre 5 dicas para você Que é costureiro ou costureiro de máquina de costura Por onde vocês devem começar O que é importante vocês saberem antes Para assim conseguir dar manutenção em sua máquina de costura Mas antes disso, não se esqueça Se inscreva no canal Dá uma força para nós Que vocês não imaginam como ajuda o Universo da Costura Quando vocês compartilham Quando vocês se inscrevem aqui no canal do Youtube Então pessoal, ajude nós Porque assim somos mais motivados A sempre colocar vídeo para vocês assistirem Beleza? Então vamos lá, vamos sem mais delongas Vamos para as nossas 5 dicas Para vocês que são iniciantes em máquina de costura Primeira dica Aprenda como usar sua máquina de costura Pessoal, parece uma dica bem vista, não é verdade? Mas é muito importante vocês costureiros e iniciantes Aprenderem a fazer isso Porque é muito normal Se você mesmo talvez viu isso Vá lá no Facebook Em qualquer grupo que tem aí de costureira Você vai ver as pessoas perguntando Para que serve isso aqui na minha máquina? Por que que é isso aqui? Porque minha caixa de bobina é deste jeito Por que está acontecendo isso com a minha máquina? E tudo isso pessoal Está no seu manual do usuário Sabe quando você compra a sua máquina lá novinha Sua máquina de costura Ela vem naquela caixa toda bonitinha Você tira assim a caixa Quando vai retirar a máquina Tem um papel lá dentro Aquele papel é o manual do usuário Aquele manual do usuário Ele vai te informar Tudo o funcionamento da máquina de costura O que que ela pode fazer O que você não deve fazer com ela Então não pegue ele Exclua ele ali Porque é a tendência de todos nós Não olharmos o manual do usuário Mas quando não olhamos o manual do usuário Vamos assim ficar com dúvidas E começar a perder nosso tempo Porque uma pessoa que vai lá Coloca no Facebook Ou coloca em um grupo A respeito sobre O que que é isso aqui na minha máquina de costura? Até outra pessoa responder Talvez a pessoa responda errado E você vai perder muito tempo com isso Está lá no seu manual do usuário Então se você tem sua máquina de costura Está tudo bonitinho Então e você vai começar a costurar Primeiro Saiba todas as funções De sua máquina de costura Por exemplo Sua máquina de costura Tem um colocador de linha automático? Ah tem Como que eu uso? Como que eu faço? Ah minha máquina de costura faz bordado? Como eu faço isso? Como que eu uso? Então como que eu coloco a agulha Na minha máquina de costura? Para que que serve esse seletor? É muito importante Vocês assim saberem Como uma máquina de costura funciona Então primeiro de tudo Aprenda Como que funciona Sua máquina de costura Antes de começar a costurar Para assim não dar um problema mais grave Quando você for usar E é incrível pessoal Quando você não sabe usar Sua máquina de costura E ela é capaz Na primeira hora Na primeira hora da costura Você dá problema nela Ou até mesmo Acaba queimando a máquina de costura Por colocar em uma tensão errada Não é verdade? Então vamos lá Segunda dica para vocês Que estão iniciando Na área da costura Aprenda o limite De sua máquina de costura Sim Costureiras Costureiros É muito importante Vocês saberem O limite De sua máquina de costura Sempre quando você vai comprar Uma máquina de costura Normalmente Os fabricantes colocam Para que tipo de serviço Aquela máquina de costura Será que aquela máquina de costura É para um serviço mais pesado? Ou a máquina de costura Para um uso casual Ou seja De vez em quando E depois A pessoa não pode reclamar Do fabricante Porque o fabricante Ele sempre avisa Para que que é A sua máquina de costura Então imaginar Que você compra A sua máquina Toda bonitinha Você gasta lá Um dinheirinho nela Gasta uns mil e quinhentos reais Na sua máquina de costura doméstica E você vai pegar Para poder Costurar couro Sua máquina vai aguentar Costurar couro? Pessoal Não vai aguentar Costurar couro Porque essa máquina de costura Não foi feita para isso Então Aprenda o limite De sua máquina de costura Veja Até onde ela aguenta Ah, minha máquina de costura Aguenta isso aqui? Quer ver? Para poder fazer alguns testes É bem interessante Você fazer isso manualmente Primeiro Em vez de você colocar o tecido E já colocar o pé no pedal E deixar a máquina funcionando E a máquina vai começar A forçar E vai sair toda da regulagem Depois você vai ter muita dor de cabeça Então em vez disso O que você faz? Uma dica de ouro Faz manualmente Veja Se vai estar forçando A máquina de costura No momento que você começar A girar o volante Ali manualmente Ou seja Você não vai ligar a máquina Não vai apertar no pedal Você vai girar manualmente Você vai sentir Ali na máquina Se ela vai estar Fazendo muita pressão Forçando demais Se ela estiver forçando demais Você já sabe Que a sua máquina Não aguenta aquele tipo de tecido Então Uma grande dica para vocês hoje É verifique se sua máquina aguenta Até mesmo Se você comprou Uma máquina de costura industrial Às vezes as pessoas pensam assim Eu comprei uma máquina de costura industrial Eu tenho uma máquina de costura reta Então Eu posso costurar nela qualquer coisa Não pessoal Máquina de costura reta Às vezes não consegue costurar Um determinado tecido Por exemplo Tem máquinas Que elas foram feitas Simplesmente para você costurar Por exemplo Coro Ou talvez Carpete Sabe o carpete Tem máquinas que foi feito Para costurar carpete Você vai costurando A sua máquina industrial reta Não Ela não vai aguentar Então Até na questão Da máquina industrial Reta Você precisa saber Se ela vai aguentar A realizar o trabalho Você fazendo isso Vai evitar muita dor de cabeça Você que está iniciando Aí na costura Ok Qual que é o terceiro ponto A terceira dica É aprender a regular A sua máquina de costura Isso mesmo Porque quando você aprende A regular a sua máquina de costura Você vai evitar muita dor de cabeça Quando eu falo Regular a máquina de costura Eu estou dizendo De você verificar E saber Como fazer aquele pontinho Da máquina de costura Ficar bonito Não ficar solto Não ficar feio E é incrível Entra de novo lá Num grupo de costura E você vai ver O que vai estar lá escrito Por que o meu tecido Minha costura está desse jeito Por que está muito frouxo A linha Pessoal Isso acontece Muitas vezes Porque a pessoa Não sabe Regular a sua máquina De costura Não sabe O funcionamento Dela Não sabe Como passar a linha Não sabe Como passar a linha Na caixa de bobina E assim vai Esses problemas É muito simples Mas as pessoas Acabam tendo Dor de cabeça Acha que a máquina Não presta Acha que é um lixo De máquina Mas na verdade Porque a pessoa Não sabe Usar a sua máquina Então Sempre é importante Você verificar Então é importante Você pensar assim Se eu apertar O tensionador de cima Aonde que vai alterar? Vai alterar Na parte de baixo Do tecido Na costura de baixo Ou na costura de cima Quando eu apertar Na caixa de bobina Ou soltar Vai alterar O tecido Na parte de cima Ou na parte de baixo Você sabendo disso Vai assim Sem mentira Pessoal Vai te ajudar muito Você que está começando Então caso você Está começando Primeiro Aprenda a fazer isso Então pega um tecido lá Vou dar uma dica Pega um tecido velho Um retalho que você tenha E começa a costurar E começa a mexer No tensionador Aquilo foi feito Para você mexer Não foi feito Só para os mecânicos Não Aquilo você tem que fazer Constantemente Porque no momento Que você muda de tecido Você vai ter que fazer Essa alteração As vezes as pessoas perguntam Por que minha linha Está arrebentando? Porque a pessoa Não alterou a lista Muito apertado A tensão da lista Tão apertada Que acontece De acabar arrebentando Então Terceira dica Dica de ouro Aprenda A fazer Esta regulagem De sua máquina de costura Pessoal Aqui no canal Nós temos como Regular Fazer essa regulagem Então Veja lá Procure lá Assista Vou até colocar Vai estar passando Neste exato momento Aqui em cima Sobre como regular O ponto da máquina De costura Que isso vai ajudar Vocês bastante Beleza? Veja lá E confira Qual que é o quarto ponto? O quarto ponto é Faça a limpeza Regulamente De sua máquina de costura É incrível Como que Alguns Infelizmente Acabam Achando que Isso não é importante Em sua máquina de costura Mas É muito importante Costureira Ou costureiro Ou até você Que está assistindo aqui Que quer se tornar um mecânico É muito importante Vocês fazerem isso Porque no momento Que vocês Fazem A limpeza De sua máquina de costura Você vai evitar Muitos problemas Por exemplo Ó Meu tecido Não está andando Não está andando Por quê? Porque está muita sujeira Talvez no dentinho Ah O meu A minha máquina Está começando a travar Por quê? Porque está muito suja Então assim pessoal A limpeza é algo primordial Tem alguns lugares Que é específico Que é muito importante Você limpar Eu vou até Fazer um Um vídeo Ensinando Os momentos Os lugares Corretos Que vocês podem Realizar essa limpeza Ok pessoal? Então Não esqueça De realizar a limpeza De sua máquina de costura Esse é um ponto Muito importante Qual que é o quinto ponto? Esse quinto ponto É o ponto Mais importante Por assim dizer Busque mais conhecimento Você que é costureiro iniciante Você que está começando agora O costureiro Pessoal Busque mais conhecimento Uma coisa que eu ouvi E realmente é verdade Uma das coisas Que as pessoas Não podem tirar De você Na verdade A única coisa Que as pessoas Não podem tirar De você É o seu conhecimento É a sua sabedoria Então você Então você ter um conhecimento Você vai conseguir Fazer qualquer coisa Então busque conhecimento Se você realmente Quer aprender A dar manutenção Em sua máquina de costura Ou se você Quer entrar na área Da costura E costurar Aprenda Corra atrás Tem muitos materiais Aí na internet Que podem te ajudar Caso você Quer aprender Da manutenção Em sua máquina de costura Também temos aqui No nosso canal Vários vídeos Que dão muita dica interessante Também nós temos Um curso gratuito Aqui na descrição Do vídeo Dá uma olhada lá Faça esse curso gratuito Porque ele vai te dar Como assim Dizer um norte Vai te mostrar O caminho Que você deve seguir Para começar A manutenção Na sua própria máquina de costura Ou você Que quer ser mecânico Mas caso você Desejar já fazer O curso completo Também pode Porque ali você Vai realmente aprender A fazer Todas as manutenções Que você precisa fazer Em sua máquina de costura Nas máquinas industriais Nas máquinas domésticas Overlock Interlock Motores E assim por diante Está aqui embaixo Na descrição do vídeo Para vocês acessarem Então pessoal Buscar o conhecimento É algo muito Muito importante Não pare Quando você busca Conhecimento E você consegue Encontrar Porque agora Nós podemos dizer Que nós estamos Numa época Muito mais fácil De conseguir Adquirir conhecimento Como antes Antes você precisava Sair de casa Para conseguir fazer isso Antes você precisava Chamar outra pessoa Para fazer para você Não Hoje é muito fácil Se você quiser Aprender uma receita De bolo Tem lá Só se acessar o youtube E pesquisar Você vai saber Tem sites Que ensinam sobre isso Ah Quero aprender E tocar violão Tem cursos Que ensinam sobre isso Online Caso que aprender Da manutenção E máquina de costura Também tem cursos Online Beleza pessoal Espero que vocês Tenham gostado Dessa dica Muito importante E por favor Pessoal Não se esqueça Compartilhe este vídeo Dá uma força Para nós Do universo da costura Se inscreva No nosso canal Para que possamos Assim ficar cada vez Mais motivado A trazer mais vídeos Para vocês Ok pessoal Espero que vocês Tenham gostado Um forte abraço E até os próximos vídeos